Por favor, tire-me daqui, por favor Por favor, eu não quero morrer, tire-me daqui Por favor, eu imploro Eu acho que... Acordei numa sala todo escuro Acho que estou a ouvir a voz do demônio O que é que eu fiz pra estar aqui? Ai, onde é que eu me meti? O que vou fazer agora é só rezar Acho que ninguém vai me ajudar Aqui não tem espaço, tá tudo fechado Por favor, perdoe aí os meus pecados Calma, é preciso ter calma Eu não quero estar fora da minha alma Ou será que já é o meu fim? Tenho tanto medo, tire-me daqui Toma um beco sem saída O que é que eu fiz? Por favor, diga Ou será que já é um inferno? Tenho tanto medo, por isso que eu temo Na minha cabeça só vem pensamento E na parede o caminho do inferno tá perto É meu Deus, não dá acontecer Deixe a minha família, eu não quero morrer Eu agora tô vivoso Tenho tanta sede e tanta fome Queria uma morte na paz, não total Queria ser metido no caixão Queria ficar na história Queria colar, não consegue memórias Sendo teu coração, não sente a ninguém Por isso eu me espesso Sejam fiéis Não façam o que eu fiz Não façam o que eu fiz Cometi muitos pecados, por isso mereci São minhas últimas palavras Sejam fortes, deixem a fraqueza Vamo embora a paz Vamo embora a paz Vamo embora a paz Eu agora tô Vamo embora a paz